E aí, pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando nas ranqueadas, eu estou enfrentando o Kay. O Kay já começa dando esse golpe, o Hattectectug. E aí, eu estou jogando sozinho, quase que ficou tonta ali, deveria ter aproveitado, porque ele é muito rápido o Kay, quem vai vencer a gente não sabe. Puxa, olha, está demais o Kay. Meu, ele vai ficar aqui, eu que coloco você no canto. Aí não, né, amigo? Não! O Zoni é bonito ali, viu? Gente, só falta um risco. Ele está esperando para vir com tudo. Vá! Estou bem esperta aqui. Morre! Opa, meu! Pesado na cabeça. Meu, ele está muito rápido. Meu, ele está muito rápido. Desce, desce! Calma, amigo! Eita! Bonito, viu? Bonito o combo. Tá bom, né? Para! Eu estou morrendo, só falta o risco para eu morrer. Meu, o Kay é super rápido. Final round. Fale! E quando a gente vê que vai perder, aí que... Dá um desespero. Olha, farofano. Não dá nem para chegar perto. É muita tensão. Vai! Pula aí. Agarrando o risco. Olha, até tirou ali, meu. Complicado. Eu vou perder, assim, não. Poxa, eu perdi minhas 11 vitórias. Que triste. Esse Kay tá doido. Tem que ficar acima também. É muito difícil de fazer as coisas. Ele quer me deixar aqui no canto para bater. Tem que sair daqui. Corre de Spaka mesmo. Pronto, já fez. Ó, o cara tá esperto defendendo tudo certo. Vai lá. Toma. Não, ele deu erro, gente. Pode isso. Mostra um pouco. Você vai dar um golpe para pegar e dá erro. Sai daqui. Deixa eu jogar também. Não é só você que quer jogar, não. Pilão ali no vácuo. Meu, o cara não para. Olha, olha pra isso. Tentar fazer alguma coisa aqui. Ladrão. Enganou de vez. Ganha ainda. Eu preciso agora ficar esperta. Toda vez que a gente fica esperta, né? Não tem jeito. Mas é que é o final. Esse cara tá elétrico. Vai, Vadinha. Fica quieta. Preciso ir pra cima mesmo. Tô muito quietinha aqui, tomando. Vá, agora você vai morrer. Ah, tô três pilão na cara. Parece que tá difícil. Você ganha. Round 1. Fute. Adolkan. 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 Senta aqui. Se aquieta. Para um pouquinho. Nossa, ele bate, viu? Ele não tá deixando... Não tô encontrando oportunidade aqui. E ele defende. Ele tá bem. Nossa. Toma. Ah! Ai, ai, ai! Tem que ir com tudo. Senão, já era. O cara vem que nem um doido. Até porque ele tá jogando bem, ó. Ele tá espertinho. Agora que a gente tá perdendo. Nossa, que combo, viu? Tá coitado do zanguinha. Calma, amigo. Eu vou te salvar. Tá lá. Tem que tomar cuidado. É um filho que não pegou. Mas também fica andando toda hora. E eu coloco ele pra lá e ele sai. Vai. 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 Só falta um pouquinho. Ui. Não! Eu não acredito. Meu, agora é decisivo. Tá o final e eu preciso ganhar. Esse cara que tá doidinho. E caiu. Ele me agarra. Ele é muito rápido. O jeito é deixar ele aqui nesse canto. Eita. E saiu do meu quilão ali, meu. Oh. Vai. Isso mesmo. Vai. Tudo. Tomara. Isso não foi. Falta só o risquinho. Tem? Olha. Poxa vida. Ele tá atento. Ai. Obrigado. Tomara. 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 E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. Deixar seu like. Comentar. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.